E aí galera, beleza? Vamos voltar aqui com o nosso Resident Evil 4 HD Project Vamos continuar aqui a nossa história Eu creio que essa parte é a parte que tem a estátua gigante do Salazar Vamos dar uma arrumada na maleta? Tá uma bagunça? Pera aí Nossa, a maleta tá horrível de bagunçada, né? Vamos lá Beleza, acho que tá arrumada, não tá? Tá arrumada, arrumada do meu jeito, de qualquer jeito Mas tá arrumada Vamos embora Galera, lembrando, mano Posto vídeo todo dia De dois a três vídeos por dia Eu posto um meio-dia, meio-dia e três, mais ou menos Eu posto umas quatro da tarde, cinco da tarde E assim, o canal tá indo de mal a pior Às vezes pega view em coisas, às vezes não engaja porra nenhuma Parece que eu tô começando do zero a cada vídeo que eu posto É muito, muito estranho Galera, olha que bonito Olha que bonito, na moral, queria mostrar isso pra vocês Esse é o HD Remaster Isso é um HD Olha que bonito Olha esse quadro Olha a beleza desse Remaster Olha a beleza Olha esse quadro, mano Olha isso, mano Isso é muito bonito, cara Eu tava vendo Procurei no Twitter, no Instagram dos caras Os caras foram nas igrejas na Espanha Pra tirar foto das coisas Pra fazer o HD Remaster Tipo, ficou muito bonito, cara Isso é talento, galera Pessoas que fazem esse tipo de serviço pela comunidade Isso é talento Os caras têm um talento gigantesco E força de vontade também Se eu não me engano, quando eu atirar ali vai começar a vir inimigo Tenho quase certeza Deixa eu já Eu me lembro Eu me lembro mais ou menos dessa parte aqui Pronto Agora quando eu for correr do bonecão do Salazar Eu não vou precisar Bater na porta, sei lá Eu já me lembro dessa parte aqui faz um tempo Ou o cadeado volta Hum Não tenho certeza Vamos lá Uai O que que tá acontecendo? Não tem como atirar ali? Por que que não tem como atirar ali? Que estranho É aqui, pô Não é aqui? Suado, mano Ué O que eu tô fazendo de errado? Que eu não lembro Será que tinha algum botão pra apertar? Ou eu tinha que correr pra algum lugar? Acho que se eu for pra frente Triga algo, não triga? Vamos ver Ah Ah A CIDADE NO BRASIL 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 GG A CIDADE NO BRASIL 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 VAMBORA VAMBORA A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Eu dei mole Eu não devia ter dado mole com aquela perda de HP Ele boba no começo Mas até que foi fácil Agora Sinceramente Vamos carregar tudo Tem que ser sincero aqui Eu não me lembro como é que é a luta com o Salazar Eu me lembro Só que ele vai ficar gigante E a gente tem que acertar o olho dele Tem algumas coisas raras O que você está vendendo? É isso? É isso? Obrigado Acho que não compro Eu vou comprar em um preço alto O preço Ah Eu vou Obrigado O que você está vendendo? Para combinar com esse cajado Mas não tem não Vamos ver as armas que a gente pode dar upgrade aqui O Sniper Seria interessante dar upgrade no Sniper A gente está chegando no final do jogo Beleza Beleza O Sniper Falta só dois upgrades Beleza Não tem nada que eu queira comprar E os upgrades já foram feitos Vambora 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 Vambora, mano É agora Eu podia comprar uma Uma bazuca e matar ele Mas não vou fazer isso não Nossa, o tamanho desse parasita Ah Você acabou de esquecer O ritual está terminado Ela levou com meus homens para uma isla O que? Eu acho que é hora que eu peguei meu respeito Para sua imprensiva e Stubborn Will Mr. Candy Welcome Não! 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 Monsters! Guess after this there'll be one less to worry about. I want you to suffer just like I do. It's going to take my way back to you. Nossa, a minha mira é muito ruim, mano. Opa! Tá, qual minha arma que dá mais dano é a Magnum? 20... 13... É a Magnum. 20... 25... 21... 24... USED DIS allele! EAT RESEPTIVE 23... 45... 20... 22... LET Charl hu... 29... 20... Mano, eu esqueci Eu falei pra vocês, hein Que eu não me lembrava direito da luta com o Salazar, hein Eu falei Ah, buga-sword Vamos subir, cadê? Vamos subir Acho que mais três giros de magno ele morre Tenho quase certeza Droga Nossa, não morreu Droga GG, galera Salazar, down A gente morreu naquela hora por besteira Mas é isso Alguns chefes de Resident Evil são tão fáceis Que porra Toda a grandiosidade do chefe Vai a merda na hora que a gente luta com ele Vambora Adeus, castelo Vamos reca... É Tô com bastante munição de shotgun É isso A gente vaza do castelo E vai atrás da Ada Ah, mano, cobra? Sacanagem Que pariu Um time a vida inteira Cobra, filha da puta Vambora Olha o caminho que o Leon faz Pra poder chegar no... No objetivo Tipo, o jogo podia ser mais linear Ele é muito... Desce, para Apel, para Eu acho que essa é uma correção Que vão fazer no... No remake do 4 Talvez Vamos lá O que a gente tem aqui pra vender? Ah... Isso aqui eu vou vender Eu vou vender porque eu não catei mais nenhuma parte disso Então eu vou vender A metralhadora eu posso colocar no máximo A striker eu posso colocar no máximo Não, não posso colocar no máximo a striker Mas eu vou dar upgrade no dano dela Beleza, increase firepower A metralhadora eu vou upar quando eu chegar lá no outro lado Bom, quanto tempo já deu aqui? Vamos continuar um pouco Vamos ir até a próxima área Lá Werear 20 21 21 20 22 23 23 24 24 25 25 23 24 23 TG, capítulo 4, barra 4 TG, capítulo 4, barra 5 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 Beleza Chegamos, mano Chegamos em La Fabriqueta Em La Ilha Pela metralhadora TG, capítulo 4, barra 5 TG, capítulo 4, barra 5 Help! 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 Ashley! Dude! Oh, coida! Oh, these guys… Such… Chota, chota Vambora Ué, eu não tô vendo Ele tá matando os ganados juntos Ele tá matando os ganados junto com ele Meu Deus do céu Não saiu, mano O FPS me trollou Não consegui chutar não ainda Olha o JJ Filho da puta Não, mano Ele não sentiu o tiro Droga Ah, não Eu não acredito nisso, velho Morreu Mano Eu nunca fiz tanta cagada Quanto eu tô fazendo agora Tempo Descogui 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 Vamos descober! Nossa, é muito ruim usar o mouse aqui Acho que tá certo aqui Não tá certo? Depois eu mexo aqui Nossa, é sério que tá cheio de burro Vocês aí Ih Ah 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 Desgraceira Ah Ah Cadê a escada pra eu subir aqui? Onde é que fica a escada pra eu subir aqui? Ou não tem escada e eu se mei que tinha escada aqui? Eu jurava que tinha uma escada aqui, mano Não tem Caralho, que estranho Eu jurava que tinha um lugar pra subir Tá, vamos mexer ali Ligar a luz Nossa, esse começo aqui foi intenso O JJ, hein Tá Tá, vambora Ah, tá Beleza Então primeiro tinha que ligar a luz ali, pô Vamos virar o espelho de lá Era o de lá primeiro Acho que era essa a minha confusão Vamos lá, mexer Parece que o espelho roda melhor agora Que tá ligado Que estranho Foi ou não foi? O laser tá na porta Foi ou não? Ah, foi Não apareceu abrindo Estranho Ah É óbvio que essa pedra vai cair, né É muito óbvio Da puta Peraí Esqueci que eu tinha uma magnum vazia Ah, beleza Grande merda Agora tem três tiros A magnum precisa estar tunadaça pra valer a pena Tomar no rabo Tomar no rabo A pistola tunada é a melhor arma do jogo, mano Eu não consigo pensar em outra, não Não Subi Deixa eu descer Que tinha coisa lá embaixo Pra gente explorar Ah, não tinha não, pô Esse era o lugar que a gente tinha visto ali, ó E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 colocar esmeraldas e vamos examinar em três buracos tá não é esmeralda não é esmeralda tá vamos ver o que tem para comprar aqui e por um tempo eu fiquei bem quieto achando que eu ia ser surpreendido mas não deu para o mapa do tesouro da ilha maleta não tem né killer sete olha só uma magno nova e cara vou ficar com a butterfly até o final sinceramente vou trocar não e só tinha killer sete na moral peraí eu acho que eu vou vender essa 20 de dano que ela dá o que o que 25 eu vou ficar com a killer sete e eu vou ficar com a killer sete eu vou vender vai vou comprar a killer sete só porque o dano dela é maior ae pronto bom galera eu vou encerrar por aqui então a gente tem um pau nos ganados e tomou pau também né quem tá rindo aí pode rir à vontade aí de vez em quando toma pau mesmo e é isso mano não tem como dar upgrade na killer sete a gente acabou de comprar dá pra dar upgrade no rifle só desce upgrade na metralhadora não pode ainda eu vou guardar dinheiro pra dar upgrade na metralhadora beleza então vou encerrar por aqui galera beleza então falou eu não sei se 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 eu sei se eu não